Olá, bom dia! Que prazer ter você aqui comigo nessa segunda-feira. Calma, gente, calma. Você não está vendo errado. Eu sei, vocês estão acostumados a me ver sempre às 8 da manhã no programa Bom Dia. Mas, nas próximas duas semanas, eu te farei companhia aqui no Manhã da Piedade, enquanto a nossa querida Moninha está de férias curtindo a família. Então, eu te convido a me fazer companhia aí pelas próximas horas aqui no programa, porque está assim, ó, de informação pra você. E hoje a gente tem saúde aqui no programa. Segunda-feira é dia de saúde. Vamos conversar com um angiologista que vai explicar melhor sobre as varizes e falar quais são os cuidados que quem tem variz precisa ter na hora de planejar uma viagem longa. Nessa segunda-feira, dia 18 de janeiro, é comemorado o Dia Internacional do Riso. É tão bom rir, né? A gente vai saber quais são os benefícios de rirmos. Uma especialista no assunto vai falar melhor sobre isso com a gente. E as redes sociais, hein, gente? Você sabe, né? Rede social já virou parte da nossa vida. E hoje você vai aprender como bombar o seu perfil no Instagram. Fica tranquilo, daqui a pouquinho a gente tem ótimas dicas pra você. E você que assiste o Manhã da Piedade, tem alguma dúvida, alguma sugestão? Envia pra gente. Nosso número de WhatsApp é o 319-9642-8473. 9-9642-8473. Tá aqui na tela. Você pode mandar também a sua dúvida, a sua sugestão pelo Instagram, arroba Manhã da Piedade. Aproveita e segue a gente lá, hein? E hoje é dia de Santa Margarida. Você sabia que ela era filha do rei da Hungria? Pois é. Ela nasceu em 1242 e seus pais eram fervorosos cristãos. Religiosa entregou seu coração e sua vida a serviço do Senhor. Tinha especial devoção pela Eucaristia e pela paixão de Cristo. Foi um exemplo de humildade e virtude para as outras religiosas. Respeitada e amada pelas comunidades religiosas pela população, ela morreu no dia 18 de janeiro de 1270. Vamos fazer então a oração de Santa Margarida. Ó Deus de misericórdia e de bondade, compadecei-vos de todos os que sofrem, os que choram, os que passam por duras provações. Eu vos peço, Senhor, fortalecei-os na fé, para que busquem vossa vontade e estejam dispostos a acolhê-la. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Santa Margarida, rogai por nós. E no mês passado, nós recebemos aqui no estúdio o seminarista Guilherme, que trouxe delícias, maravilhas que são produzidas lá no Convivium Emaús. E sabe quem recebeu esses quitudes? Pois é, o padre Reginaldo Manzotti. Olha só a mensagem que ele gravou para a gente. Olá, querido povo de Deus. Estamos de máscara, mas é a pandemia. Eu estou aqui recebendo o seminarista Guilherme, de Belo Horizonte, da Arquidiocese, que está aqui nos visitando e teve o carinho de trazer os produtos que eles produzem lá, na casa de convívio Emaús, onde, além do seminário, é uma casa de convivência dos padres idosos. Então, eu quero agradecer muito e que Deus ajude que vocês consigam, porque eu sei que o objetivo desses produtos é para manter todo o seminário. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Um abraço carinhoso ao arcilista, ao Dom Paulo de Azevedo. Sempre um carinho muito grande. Um abraço ao povo de mim. Deus abençoe. Gente, quem quiser adquirir essas delícias, é muito simples. É só entrar em contato com o convívio Emaús pelo telefone 31-3375-2233. 31-3375-2233. Ou então pelo Instagram, lá do convívio, arroba convívio.emaús. Está tudo aqui na sua tela. Agora a gente vai saber, vamos ficar informados nessa manhã de segunda-feira, a gente vai lá para a redação da rede Catedral de Comunicação conversar com o Paulo Azevedo, que eu vi que tinha gente aí, viu, Paulinho? Bom dia. Eu vi que você estava sozinha e não, hein? É, Vanessa. Bom dia para você, viu? Tia, o de sempre, né? Queria um professor meu lá, grande Paulino do Colégio Antagostinho, é sempre a mesma meia dúzia. Sempre a mesma meia dúzia aqui, que estava tumultuando o ambiente aqui. Mas tudo legal. Um abraço para você, um abraço também para o nosso Teleweb Espectador. Vamos falar das notícias aqui. Hoje tem notícia não boa, né, Vanessa? Notícia ótima. Maravilhosa, eu diria. Uma notícia que foi por muito tempo esperada por todo mundo aqui no Brasil, todo mundo no mundo, Paulinho. Conta para a gente. Com certeza, Vanessa. Olha, vamos lá então. Começando o seguinte, gente. Nós tanto oramos por isso, pelos cientistas, pelos estudiosos, né? E nesse momento, demorou um pouquinho, mas chegou aqui no Brasil. Entramos para a lista aí de 112 países que iniciaram a vacinação. Aliás, a vacinação, vamos dizer assim, de uma forma mais ampla, sendo apressada, vai começar hoje ainda aqui no Brasil, por volta de 5 da tarde, em Minas Gerais. O governador Zema já deu essa informação nessa segunda-feira. Então, palmas aqui para todos os cientistas. Valeu demais as orações de todos vocês que estão aí por essa vacina que saiu, que foi aprovada. E outras vacinas devem sair também, com a graça de Deus, para que possam ajudar a todos, né? E aqui no Brasil, para quem acompanhou, claro, com certeza, aí os noticiários de domingo, as vacinas de Oxford, que está liberada, e também a Coronavac, produzida aqui pelo Instituto Butantan, em São Paulo. E o nosso arcebispo, Dom Valmor, Oliveira de Azevedo, ele já havia se pronunciado, mas vale a pena a gente ver novamente o pronunciamento que ele fez a respeito desse momento grandioso que vivemos e a importância de todos nós se vacinar. Vamos ouvir. A você, o meu abraço fraterno com votos de muita saúde e muita paz. A pandemia da Covid-19 é um deserto que todos nós, família humana, estamos atravessando. Uma travessia difícil, angustiante, mais de 200 mil mortes no Brasil, famílias enlutadas. Cada um de nós conviveu ou conhece alguém que perdeu a vida para a pandemia. Para vencer essa travessia, precisamos caminhar juntos, pois há esperança. A ciência oferece-nos diferentes vacinas, frutos de muitas pesquisas. Muitos países já iniciaram campanhas de imunização e avançam no enfrentamento desse vírus que é invisível, mas letal. nós não podemos ficar para trás. Por isso, é urgente cobrarmos celeridade de nossos governantes para o início da campanha de vacinação. Ainda mais importante, não podemos nos deixar enganar por notícias falsas. As vacinas, antes de chegarem à população, são amplamente testadas por variadas equipes de cientistas independentes sem compromissos ideológico-partidários. Graças às vacinas, a humanidade venceu doenças e pandemias ao longo de sua história. Os riscos de se vacinar são infinitamente menores do que as ameaças da doença que a cada dia mata mais pessoas. Exija solução. Insista junto às autoridades públicas para que fortaleçam o Sistema Único de Saúde, o SUS, para que cada pessoa rico ou pobre tenha o direito de ser vacinado. A vacina nos ajuda a superar a COVID-19. A pandemia se tornará ainda mais perigosa se a desinformação prevalecer, afastando as pessoas da vacina. Convença seus familiares e amigos sobre a importância da vacina. Evite compartilhar notícias falsas que busquem desacreditar a pesquisa científica. sejamos mais corresponsáveis uns pelos outros. É dever cidadão e especialmente um compromisso dos que professam a fé cristã. Maria Santíssima, Senhora Aparecida, Raim e Padroeira do Brasil, interceda por toda a humanidade na batalha contra a pandemia. Rezo por você, pedindo as bênçãos de Deus para a sua vida e para a sua família. Está aí a mensagem do nosso querido arcebispo alertando a população sobre a importância de todos nós nos vacinarmos. A gente fica até emocionado para falar essa palavra que a gente esperou tanto, a vacina. Então, se temos a possibilidade, se temos a oportunidade, vamos nos imunizar contra essa doença que tem trazido tanto sofrimento, que tem traído tanto sofrimento, tanta dor para as nossas vidas. Né, Paulinho? É isso, Vanessa. Nesse momento, Dom Amor foi muito feliz, cirúrgico aí no que disse. Não tem esquerda, não tem direita. Aliás, se você é de esquerda, toma na esquerda. Se é de direita, toma na direita. O importante é tomar. É, o importante é tomar, Vanessa. Não tem discussão quanto a isso, né? É a ciência que lutou tanto para encontrar essa vacina e graças a Deus ela foi encontrada. Então, vamos parar de... Pelo menos nesse momento, hoje tudo é muito antagônico, né? 8,80, aquela coisa toda. Vamos parar com isso. Vamos todos buscar a vacinação que, repito, começa hoje aqui no nosso país já a vacinação. Os governadores já em conversa com o ministro Pazuello hoje pela manhã já pediram que se antecipa hoje ainda a vacinação no país. Então, que glória a Deus que ela comece mesmo. Bom, vamos continuar aqui, Vanessa, com mais uma informação. Nós acompanhamos, né? Nós tivemos aí a nomeação de dois bispos, novos bispos, auxiliares da arquidiocese. Um deles, né? O Padre Nivaldo é lá do santuário e com isso o santuário terá um novo reitor, o santuário que eu digo, de São Judas Tadeu, ali no bairro da Graça, né? E no próximo dia 28, às 6 da noite, Dom Valmô vai celebrar o início do ministério do novo reitor do santuário de São Judas Tadeu. É o Padre André Laje, o qual abraçamos agora e pedimos aí as bênçãos do Senhor pra ele também, pra que possa seguir, fazer esse trabalho maravilhoso. Ele era reitor do santuário de Roça Grande, em Sabará, onde com certeza lá hoje está nos assistindo o grande Evaldo, nosso companheiro aqui da redação, tá lá em Sabará, sempre assistindo a TV Horizonte. Um abraço pro Evaldo lá no bairro Rio Negro. E em Sabará estava o Padre André, agora ele vai pro santuário de São Judas Tadeu pra assumir esse novo ministério. Tá bom, Vanessa? Perfeito, perfeito, Paulinho. Realmente que Deus abençoe a caminhada dos novos reitores aí. E, bom, um abraço pro Evaldo, né? que já virou parte da família da TV Horizonte. Realmente, Evaldo todo dia entra em contato com a gente aqui, faz questão de falar com cada um aqui na redação e reconhece, né, Paulinho? Reconhece a voz de cada um, viu? É verdade, reconhece a voz, as histórias, né? Evaldo tá sempre presente aqui. Daqui a pouquinho, ele tarda, mas não falha não, viu, Vanessa? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, onze pouquinho, ele começa a ligar. É isso aí. Beijo grande, Paulinho. Muito obrigada, viu? Valeu, bom programa aí pra você, hein? Obrigada, obrigada. Até amanhã. Amanhã eu tô de volta aqui. Valeu. Bom, toda semana nós ouvimos a palavra do nosso querido Papa Francisco. Hoje, ele fala sobre o verdadeiro encontro de Jesus. Vamos assistir. Uma coisa que atira l'attenção, um de eles, 60 anos depois, ou mais, escreve no Evangelho era às 14h do amanhã. Escreve l'hora. E isso é uma coisa que nos faz pensar. Cada verdadeiro encontro com Jesus resta na memória viva. não se dimentica mai. Tantos encontros tu lhe dimentichas, mas o encontro com Jesus vero demora sempre. E esses tantos anos depois se recordavam anche l'hora. Não haviam potuto dimenticare este encontro così feliz, così pieno, que lhe havia cambiado a vida. Bellas palavras do nosso querido Papa Francisco. Bom, a gente vai para um intervalo rapidinho, mas é rapidinho, é o tempo de você tomar uma aguinha e a gente volta com mais informação para você. Não sai daí não, a gente já já volta. e aí o Legenda Adriana Zanotto